Ciro Gomes, depois de um tempo analisando o comportamento dele mais de perto, eu descobri uma coisa que algumas pessoas já sabiam porque conviviam e estudavam mais próximos, de maneira mais próximo que ele fazia, eu não, mas à medida que ele foi se dispondo a ser candidato e depois continuar candidato, eu fui obrigado, até por ossos do ofício do canal, a olhar mais de perto, até o dia então que ele soltou o livrinho dele que eu comprei e li, e aí eu descobri que Ciro Gomes é um pseudo intelectual, ele não é um intelectual, ele pode até querer ser, mas ele não é, outra coisa que Ciro Gomes não é, é um político, e outra coisa que Ciro Gomes não é, é uma pessoa agradecida, são três coisas que Ciro Gomes não é, e são três coisas que ele gostaria de ser, mas ele não é, ele não é uma pessoa agradecida, porque ele foi ministro do Lula, o Lula o prestigiou, foi oferecido para ele a presidência da república, mas ele queria condições absolutas para ser candidato, e ele não entende que o próprio Lula não tem condições de trânsito absolutas no PT, eu já vi o Lula perder uma convenção do PT, que foi exatamente a da Dilma, ele estava cismado que a recandidatura da Dilma não iria dar boa coisa, e ele se calou porque as coisas não caminharam a favor dele, o Ciro não se acostuma à democracia, ele não consegue entender um partido político, um histórico dentro de um partido político, porque ele entra nos partidos, não fez o gostinho dele, ele tira a calcinha, começa a girar e sai, e assim ele faz todo o tempo, a outra parte é a confusão dele, como político, todas as alianças à direita que ele faz são legítimas, quando é ele, interessante, quando são os outros são ilegítimas, sem contar que todas as alianças que ele faz, nunca vão para frente, e agora eu chego na parte onde ele é um pseudo intelectual, ele é um pseudo intelectual, porque ele escreve nas coxas, e ele não mostra para ninguém, ele publica sem ter crítica, e aí sai uma porcaria, que é este livro que ele tanto orgulha e vendeu, vendeu até porque as pessoas queriam um candidato mais intelectualizado, várias pessoas foram nessa direção, ah, um candidato mais intelectualizado, parece que ele tem programa e tal, e aí eu fui ver o livro dele, há dois anos atrás, quando ele soltou e fiz um artigo, ele nunca conseguiu responder, ele foge como o diabo foge da cruz, eu sei porque um militante entregou o artigo para ele e ele correu do artigo, porque o artigo mostra que o livro dele é de um pseudo intelectual, ele não sabe do que está falando, ele iguala por conta do universalismo, do neoliberalismo e do marxismo, que são perspectivas universalistas, ele põe os dois no mesmo saco, e com uma linha, com uma linha, ele se afasta de ambos, você já imaginou, né, você pegar o Adam Smith e o Marx e com uma linha, você se afastar de ambos, você imaginou a pretensão e ao mesmo tempo, a incapacidade de entender o que ele está lendo? Agora, se não bastasse isso, tem um núcleo central do livro, que propõe um nacional-desenvolvimentismo completamente fora do tempo e do espaço, deixa eu explicar uma coisa para vocês, vou explicar claramente para aqueles que não acompanham esse tipo de discussão, o que é o nacional-desenvolvimentismo trocando em miúdos? Era uma doutrina dos anos 50, principalmente a doutrina do ISEB, um instituto de estudos brasileiros. Essa doutrina acabou virando uma ideologia, o que ela pregava? Ela pregava o aumento do mercado interno através de um esforço concentrado das chamadas classes produtivas. O que eram as classes produtivas? Era uma aliança de classes entre a burguesia dita nacional e os trabalhadores. E essa aliança de classes se fazia através do populismo de algum líder que tomava o Estado. Isto nasceu com o segundo Vargas, né? Vargas, né? Do segundo período, e se desenvolveu com o Juscelino, com o Jango. Quando o capital se internacionalizou, a burguesia brasileira rompeu esse pacto com os trabalhadores. O capital nacional deixou de ser internacional e passou a ser internacional na medida que o mundo se financeirizou. O sujeito compra ações através de fundos, através de pacotes. E ali, nessas ações, ou nesses papéis, ou nesses títulos, ou nesses derivativos, seja o que for que você compra para render juros, ali dentro tem N empresas. Algumas são americanas, outras são francesas, outras são brasileiras, outras são simplesmente especulação imobiliária. E quando o mundo começou a se financiarizar, a ideia de que existe um capital nacional foi por terra, porque todo mundo começou a comprar esses pacotes, e esses pacotes do capital ali não tem pátria. Então é por isso que a burguesia nossa rompeu o pacto com os trabalhadores, apoiou a ditadura militar e se internacionalizou. Deixou de existir a tal burguesia nacional. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, ela se financeirizou, né, a ponto dela abandonar a própria empresa. Todas as empresas foram se transformando em sociedades anônimas. E os burgueses deixaram, nos seus lugares, executivos. E eles mesmos não ficaram nem com a maioria das ações, eles venderam e ficaram acionistas de vários pacotes no mundo. E às vezes acionistas mais de empresas que não eram deles do que das dele. E isto são as privatizações, todas elas de sociedades anônimas. A gente às vezes pensa que tem a figura do burguês porque a gente vê o milionário. Ah, o milionário é do... Não! Não existe mais a figura do burguês. A chamada burguesia hoje é uma burguesia financiarizada. Então, quando começou a acontecer isso, nos anos 70, e o mundo todo foi por esse caminho, por N razões, né, aí tem uma longa história para explicar o porquê, mas o pacto entre trabalhadores e burguesia para desenvolver o mercado nacional caiu por terra. Por isso que veio a ditadura militar. E quando nós saímos da ditadura militar, o mundo já era completamente financeirizado. E o capital já estava internacionalizado. Portanto, refazer um pacto parecia alguma coisa impossível. Tanto é que nós continuamos pelo neoliberalismo, com o Collor, com o Fernando Henrique. Parecia que o Lula poderia fazer um pacto de novo. O Bresser Pereira, inclusive, acha que foi feito um pacto entre trabalhadores e burguesia nacional no governo Lula. Mas eu acho que o Bresser Pereira, se ele pensasse mais um pouco, ele ia ver que esse pacto não reproduz mais o pacto anterior. Por quê? Porque os trabalhadores já estavam, de certo modo, né, também eles perdendo os seus sindicatos. também eles se desorganizando. E o vice do Lula, que seria, então, a burguesia nacional, também já não era mais nacional. Então, esse era um, foi um pseudo pacto e não um pacto nacional desenvolvimentista. E que esse pseudo pacto se rompeu de vez com a Dilma. Aí a burguesia realmente disse pra Dilma, não adianta, nós estamos financeirizados, não queremos mais acordo com trabalhador nenhum, nós queremos a submissão dos trabalhadores, né, e não um pacto com trabalhadores. Mas o problema é que os próprios trabalhadores já estavam dominados pelo neoliberalismo e eles não se identificavam mais como trabalhadores. Tanto é que quando a Dilma chamou os sindicatos, sindicatos não é que eles não vieram, é que não tem mais força sindical com aquela capacidade que tinha no passado. A maioria, né, dos trabalhadores brasileiros, não tem mais o gosto de ser trabalhador, de estar sindicalizado, de pertencer a um partido político que representa os trabalhadores. Isso nunca ativa mais ninguém. As pessoas querem ser pequenos empresários, querem ser donos do seu negócio, querem ser livres pra comprar e vender. As pessoas engoliram o neoliberalismo como ideologia e não percebem que isso não funciona. Mas funcionando ou não, o importante é que esta ideologia pegou. Então os próprios trabalhadores também não fazem força pra que as coisas se passem, né, favorecendo um pacto entre a classe trabalhadora e a burguesia. Quer dizer, os dois lados se transformaram. E do mesmo jeito que a Dilma não conseguiu repactuar, até porque não havia mais pacto nenhum, o Ciro propor hoje um pacto entre as classes produtivas, o Brasil que trabalha, né? Não tem Brasil que trabalha, assim, do tipo, aqui estão os trabalhadores, aqui estão os burgueses, não tem mais isso. Você vai na Fiesp hoje, a maioria dos empresários que estão ali, não são donos de empresas mais, eles são acionistas. Eles são acionistas. E a maioria deles está atrelado ao mercado financeiro e não mais à própria empresa dos seus pais. de modo que todos eles estão ali sempre preocupados com o capital financeiro. Tanto é que a grande pergunta pra eles é quem vai ficar no Banco Central? Queima vai ser a política de juros? Essa é a pergunta, eles fazem perguntas iguaizinhas às perguntas que o pessoal da Faria Lima, os investidores, eles fazem. Se você assistir o vídeo da Fiesp, onde o Lula foi lá, você vai ver que as perguntas são perguntas do mercado financeiro e não da indústria. Às vezes até parece ser da indústria, mas quando o Lula chega junto e fala, vamos sentar e vamos ver onde é que o Brasil pode criar indústrias, eles desconversam. Então você não tem como pactuar, pacto de classes, quando as classes já não são mais as classes como elas eram. E o Ciro Gomes não consegue entender isso. Pelo menos no papel ele não consegue entender. Então todas as propostas dele, neste arcabouço do nacional do desenvolvimento, que não fica sem sentido. E aí, o que ele faz pra suprir essa falta de sentido no todo? Ele começa com lances esporádicos e oportunistas. Ah, eu vou tirar a dívida sua. Ah, eu vou fazer financiamento pra smartphone. Ah, agora eu vou pegar o Eduardo Suplicy. Tudo coisa esporádica e pontual, porque o arcabouço que tá no livro não funciona, que é o Nacional do Desenvolvimento Não tem como repor aquilo no capitalismo financeirizado. E o fato dele não perceber isso o torna um pseudo-intelectual. Agora, o pior de tudo é que por trás desses três defeitos do Ciro tem um quarto que eu não falei, que é o profundo desprezo que ele tem pela população. Ele falou que não. Quando ele deu, ele falou que era um comício para a gente preparada. Se ele acha que quando ele fala pros ricos, esses ricos são mais preparados que os pobres, é porque ele nunca foi conversar com gente do MST, que daria aula de economia pra qualquer um desses ricos. porque se você pegar hoje uma liderança, uma liderança do MST pra conversar com o Roberto Setúbal, você vai ver que a liderança do MST sabe mais que o Roberto Setúbal, porque o Roberto Setúbal, eu já fiz o vídeo aqui sobre ele, ele é um dos donos do Itaú e a ideia dele é a teoria do bolo. O Brasil precisa crescer pra distribuir renda, porque o Brasil é pobre. Ninguém defende isso mais. Então um cara desse não é inteligente nem é preparado. Se o Ciro fez uma palestra técnica pra esse tipo de gente, é porque ele acha que esse tipo de gente é inteligente, mas não é. Por quê? Porque ele nunca conversou com o Sem Terra. Ele nunca conversou com os economistas do PT. Ele não consegue interagir com quem é efetivamente trabalhador. A própria maneira dele falar mostra isso. Meu povo sofrido, eu amo o povo. Ele ama o povo. Essa entidade metafísica que ele criou pra amar. É fácil. Eu amo os pobres, eu amo o povo. O povo sofrido da minha terra, ele fala. Só frase populista. Só frase populista. Ele ia encarar... Aí ele fala... Já imaginou eu explicar esses detalhes técnicos lá na favela? Se ele fosse e encontrasse as lideranças, ele ia ver que elas é que dariam aula pra ele. E em termos técnicos, inclusive. Mas ele não vai. Por que que ele não vai? Porque quando ele vai, ele vai pra dizer a banalidade de que ele vai financiar smartphone. Ele vai pra mentir dizendo que ele vai fazer a renda universal mínima do Suplicy, quando na verdade ela já é lei. Ela foi aprovada no governo Lula, falta implementar. E ele, né, nunca fez nada pra implementar. Agora se envolveu com isso. Só porque ele viu que o Suplicy teve um arranca-rabo com o Mercadante. Ciro sempre ali, né, promovendo a discórdia, promovendo, né, interesses mesquinhos. E, por fim, Ciro não é só um pseudo-intelectual. Ele é incompetente até pra viajar. que ele comprou uma passagem pra Paris, falaram, você foi pra Paris? Não, eu fui pra Lisboa. Então ele comprou a passagem errada, o burro. Ou seja, não sabe nem chegar em Paris. Agora, tudo isso que eu falei, gente, é tudo uma coisa que pro Ciro não significa nada. Por quê? Porque o Ciro vem de um estado onde tudo já se resolveu, que é o Ceará. E lá ele resolveu tudo. Quando você vê o Ceará e a Noruega, você fica com dó da Noruega. Quando você vê o Ceará e você vê a a Islândia, qualquer país da Europa, quando olha pro Ceará, sente aquela sensação, né, de que eles não fizeram nada. porque eles não tiveram o prefeito e o governador como o Ceará teve. Tudo que se propõe no Ceará já foi feito. Então, por que esse cara, né, por que esse cara fica se dispondo a viver fora do Ceará? Ele tem que ficar lá no Ceará, ser vereador, ser prefeito, ser governador, ser deputado estadual e ficar ali, porque ali tá tudo feito. Agora, ele querer fazer do Brasil um Ceará, a gente agradece, a gente não quer, a gente não quer, a gente gosta do Ceará, mas a gente não quer, a gente quer que o Brasil seja um Brasil, em todos os estados, a gente não quer o paraíso, não, paraíso não, a gente quer um lugar pra viver bem, mas não precisa ser o paraíso, porque não precisa ser o Ceará. o dia que o Ciro baixar a cabeça, pegar o livrinho dele e for discutir com gente que sabe, aí eu vou começar a achar que ele tomou juízo, mas ele não faz isso, não faz, ele só fica na discussão superficial e citando números mentirosos, está na hora do Ciro virar adulto, ele ficou velho sem amadurecer, ou melhor, ele apodreceu antes de amadurecer, e eu falo isso com conhecimento de causa porque eu acompanhei, acho que eu fui o único leitor do livro, porque todo mundo comprou, mas ninguém fez a crítica, só eu, então, ninguém leu, é isso, daqui a pouco a gente volta. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri